Gustavo Remix Oficial Mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei E ele fez o que cê tá me prometendo agora E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor, o que a gente tá? E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor, o que a gente tá? Vem comigo e tal? Gustavo Remix Oficial Achou mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei E ele fez o que cê tá me prometendo agora E ele tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor, o que a gente 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 tá fazendo amor, o que Ele falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor, a gente tá.